Não vamos na casa, tá querendo? Bom beijos, bom beijos, bom beijos Bom beijos, são 5, Bowl two, 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Queen, Queen! Queen, Queen! Deus abençoou a gente Mandou nosso primeiro dia Prepare o coração Vai começar o nosso chá Revelação Será que vai ser menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma vaga ainda? Papai acha que é menino A mamãe tá achando que é uma menina Mas de todo jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor Não vai faltar amor Se você chorar a família inteira Já tá docilhosa pra você chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem uma coruja Dois irmãos pra brincar Mas a gente ia também Eu tô com os presentes do céu E aí? Heitor ou Isadora? Calma, senhora? Vai, vai, vai Calma, pessoal Calma Temos uma carta para a mamãe Mamãe Em breve eu virei ao mundo Vou sair desse lugar Quentinho e protegido E eu já sei Que você será uma mãe maravilhosa Nunca duvide disso Deus me preparou Para te dar força Do momento mais difícil da sua vida Em meio a perda Eu cheguei Para te mostrar Que a vida ia voltar a brilhar Eu já te amo tanto E sinto seu amor por mim também Sei que você não imagina mais Um mundo sem mim Por isso estamos aqui hoje Para saber se sou um menininho Ou uma menininha A ansiedade de todos já está grande Muitos palpites E muitas pessoas errando E acertando quem eu sou Mamãe Eu amei o meu nome E amarei ainda mais Você Quando estiverem seus braços Vai faltar amor Não vai faltar Quando se você chorar A família inteira Já está ansiosa Para você chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama E aumentar O que sim Seja bem-vinda E eu tendo Eu tenho Oh backup Amor E eu vou Maiast O que acontece? Dois Quando Revolve e lhe engancha, valeu, já tá Seguindo agora, pra cá você chegar Aqui nessa camisa, não vou pra te amar Já tem vovó, cantor de mão, só gritar E vai sentir a sua dona, não vou pra te amar Não vou pra te amar, não vou pra te amar Seja bem-feita e dada, dada, dada